Oi pessoal, eu sou a Cristina. Oi, eu sou Zé Marcos. Zé, a gente falou pra sempre sobre o PACEM, né, que é o órgão que regulamenta e fiscaliza os bancos. Então é importante a gente falar que como faz a gente ter essa função para o mercado de capitais. Nesse caso é a CBM, a Comissão de Valores Imobiliários. Boa, Cris. A CBM, ela foi instituída pela Lei 6385 lá em 7 de dezembro de 76, mas não tem BIM. Certo? Então ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo objetivo dela é exatamente o que você falou, Cris, normatizar, supervisionar, fiscalizar e desenvolver o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários. A gente falou de valores imobiliários, então a gente tem que entender o que é isso, né, Zé? Verdade, Cris. Fiz minha edição de casa, hein? Copiei um trechinho da lei aqui. Vou falar pra vocês o que é, segundo a lei, um valor imobiliário. Valores imobiliários são títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, custos de rendimentos, advento de esforço do empreendedor ou de terceiros. Tá grego, né? É, vamos simplificar. Então vamos simplificar. No mercado de valores imobiliários são negociados títulos emitidos por empresas pra financiar suas atividades de curto, é de médio, não curto, de médio e longo prazo e esses títulos são negociados nesse mercado pro público em geral. Então eu, você, empresas, qualquer um que tiver renda suficiente pode ir nesse mercado, no mercado de valores imobiliários e comprar esses títulos. Ah, legal. Então a gente pode pensar em alguns exemplos como ações, debêntures, bônus de subscrição. Exato. Por exemplo, notas comerciais, commercial papers, cotas de fundo de investimento associados a valores imobiliários também, derivativos, né? Então, contratos de opções, contratos futuros também são valores imobiliários. Agora é importante falar o que não são valores imobiliários. Ah, isso é bem importante. Não pode confundir, hein? Por exemplo, títulos públicos, estaduais, federais e municipais não são considerados valores imobiliários. Não pode confundir. Bacana, né, Zé? Mas além disso, a CBM também supervisiona algumas entidades, né? Exato. Vamos pensar então, por isso. Quem é autorizado a emitir esses valores imobiliários, esses títulos? São empresas SA, Sociedades Anônimas de Capital Aberto. Então a CBM vai atuar para supervisionar e regular a atuação das SA de Capital Aberto no mercado de capitais. Não somente isso, ela também vai supervisionar o funcionamento da Bolsa de Valores Mercadores Futuros, né? Da Bovespa, vai também supervisionar os pontos de investimento e também as corretoras distribuidoras de valores. Legal. E quais são as principais atribuições do CBM? Muitas. Tem muita coisa que ela faz. Mas, em geral, ela vai atuar para tentar desenvolver e estimular esse mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários. Então, vai adotar medidas visando isso, visando a segurança, proteger o investidor, fazer com que o investidor use sua poupança, seu recurso de investimento e invista no mercado de capitais, fortalecendo esse mercado e fortalecendo também as empresas. Então, ela vai adotar medidas para evitar fraudes, para evitar má gestão, gestões fraudulentas, atuações de gestores e administradores que possam vir alterar o preço de compra e venda desses títulos de valores imobiliários. Nesse sentido que a CBM vai atuar. Outro papel bem importante do CBM também é quanto à divulgação de informação, né? Porque a CBM, por exemplo, ela faz com que as empresas abertas, as Cias, elas divulguem trimestralmente seus resultados financeiros, para as investidoras poderem acompanhar, Dando mais transparência. É, se você quiser, entra no site da CBM e tem muita informação lá, das empresas S.A., dos fundos, toda essa parte. E também, ela vai autorizar o funcionamento das empresas S.A. e corretores, distribuidoras de valores, todos os agentes aí do mercado de capitais. Se você, por exemplo, quiser abrir uma corretora, começar a querer vender, repassar ações, vender produtos de investimentos, você precisa da autorização da CBM, esse é outro papel dela. Então, tudo que ela vai fazer vai estar em volta da fiscalização, supervisão desse mercado. E como que ela está estruturada? Como que ela é administrada hoje em dia? A administração dela é formada por um presidente e quatro diretores, sendo que essas nomeações são feitas pelo presidente da República com aprovação no Senado Federal. Ah, legal. Você acha que dá para entender bem, assim, o que é a CBM, a importância dela, né? com as suas distribuições dela. Então, se vocês gostaram, dá um like aqui para a gente, segue o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.